Música Fala rapaziada e beleza? Beleza, o VX3 é vindo a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente pra um mod E bem pessoal, meu, ontem a noite eu saí com o login galera Mano, foi muito engraçado cara, vocês não fazem ideia Foi muito legal, na moral, eu tenho algumas imagens quando a gente saiu Se alguém quiser ver como que foi, não sei Foi pelo celular mesmo, se alguém quiser ver como que foi Comenta aí embaixo, tipo, se o feedback desse vídeo aqui for legal galera Eu posso até postar as imagens pra vocês, ou colocar no Instagram, ou tudo, não sei Então se você quer ver galera, deixa aquele joinha aí embaixo que é muito importante A gente foi pra uma balada ontem aí, eu lugui, foi muito legal cara Mas é isso aí pessoal, beleza? Mas bom, vocês estão vendo aí no Minecraft Mod, Mod dos Youtubers, alguma coisa do tipo assim né E bom, você pergunta, Wolf, você já não fez esse mod? Eu fiz o mod, mas esse daqui é um mod totalmente diferente galera Aí você pergunta, Wolf, como assim cara? Bom, esse mod aqui galera, ele não vai adicionar o player em si Você não vai tipo ter o player pra você poder matar ele, não Você vai ter, mano, vocês vão ver, vocês vão ver Bom, primeiro você vai pegar isso daqui E depois você vai pegar isso daqui Isso daqui, é isso daqui Aí você vai pôr aqui no chão E vai colocar aqui, beleza Tipo, vou pôr aqui, por exemplo, do Luguin É o Luguin BR, não é? Negócio assim, vamos ver E olha isso galera Olha isso galera Peraí, vamos dar umas vadas no Luguin aqui Peraí, vamos dar umas vadas no Luguin aqui Aqui ó Aqui ó, cadê? Aqui, aqui Vamos dar uma usadinha Luguin pequeno Luguin pequeno Beleza Bom, você colocar qualquer nome aqui Ih, caraca Ó, por exemplo, você colocar o meu aqui Gabriel Underline Wolf Olha aqui cara Ixi, meu olho ficou bugado Nossa, meu olho ficou bugado Então vamos compensar o olho, né? Vamos compensar o olho, né? Com O monstro Com a O monstruoso, né? Caraca, velho Ó, colocar por exemplo Tipo, Luiz aqui Luiz Ai, o idiota perdeu a conta, né? 1, 2, 2, 2, 7 Ó Caraca, velho Que legal, meu Que legal, né, meu? Ó, muito da hora Tipo, colocar por exemplo Os youtubers que eu coloquei no último lá Eu coloquei o Peck Mike Coloquei muita gente, velho Muita gente Mas Dá pra não colocar todo mundo aqui Que vocês se derem, hein, galera Qualquer um Qualquer um Resende Ixi Ó, vai dar skin do Resende aqui Caraca, mano Muito Muito Mas Muito louco, ó Sarcasio Ó, que da hora, galera Ó Que da hora Ó, que louco Eu vou fazer o Owiz aqui, galera Eu vou fazer o Owiz real Ó, o Owiz vai ser real O Owiz vai ser real aqui Fica vendo Owiz é no real, galera Owiz é no real Aqui Aqui Ih Parou de gravar Não sei por quê Owiz 1, 2, 2, 7 O Owiz é real Até no mod, velho Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham um curto Desse mod aí, beleza É muito legal Pra quem quiser saber o nome do mod É InstamC Não, InstamC não Ah, eu não lembro, galera Vou deixar na descrição o mod Pra vocês baixarem Que é muito legal, beleza Então, já sabem, galera Vamos apoiar o vídeo aí Com o seu like Com o seu favorito Porque é muito importante pro vídeo E pro canal O apoio de vocês, ok Então, vamos arregaçar Deixando o seu like E o seu favorito aí embaixo E é nóis, galera Então, é isso aí Muito obrigado a todo mundo Que viu até agora E é nóis, galera Aqui embaixo tem meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Então, me sigam lá também Que é muito importante E é nóis, galera Então, é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E vocês sabem Vamos arregaçar Deixar o like Vou tentar chegar aos 10 mil likes Se a gente consegue E é nóis Um beijo Um abraço E fui E aí E aí Obrigado.